Caldo de frito Viu, mano? Aqui, ó Só em Lacerda pra ver um trenzinho desse mesmo, ó Aí, patrão Da hora mesmo, hein? Rapaz Só em Lacerda mesmo, hein? Aí, moçada, ó Feitio de hoje, cerca nova Ó o serviço da gauchada, ó Acabou o problema Aqui é fraco pra bricocheta, aí, companhia Aí, ó Aí, depois disse que nós não somos o cara, ó Olá, Mercedes Como posso ajudar? Aro-condicionado, 22 graus Ok Estou ajustando a temperatura em 22 graus Itapuranga, Goiás Vendo essa obra de engenharia aqui O cavalo aí de puxar o engenho, ó Aqui não, rapaz O brasileiro não domina o mundo é porque não quer Caramba, aí, ó Aqui não tem uma память Vendo a tua granny Por quê? Oalid Rollovка Onde é o пров estado? Depois de aqui, ó Onde é o vivido? Disóvido Onde é que? Os Jeffskim Os Jeffskim Bom, notamment Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.